Antes de começarmos essa historinha, se inscreva no canal e dê um joinha! Chá das Dez, de Celso Cisto Eram dez amigas velhinhas, todas bem arrumadinhas, para o chá na casa móvel. Uma viajou sem avisar, e então sobraram nove. Eram nove amigas velhinhas, todas bem penteadinhas, para o chá com biscoito. Uma quebrou o pé, e então sobraram oito. Eram oito amigas velhinhas, todas bem perfumadinhas, para o chá com crepe Suzete. Uma ficou de cama, e então sobraram sete. Eram sete amigas velhinhas, todas bem pintadinhas, para o chá com bolo inglês. Uma caiu na rua, e então sobraram seis. Eram seis amigas velhinhas, todas bem agasalhadinhas, para o chá em xícara de zinco. Uma cortou o dedo, e então sobraram cinco. Eram cinco amigas velhinhas, todas bem enluvadinhas, para o chá com queijo prato. Uma ficou sem a dentadura, e então sobraram quatro. Eram quatro amigas velhinhas, todas bem calçadinhas, para o chá com rocambole holandês. Uma não podia pegar sereno, e então sobraram três. Eram três amigas velhinhas, todas bem alegrinhas, para o chá com pãezinhos meias-luas. Uma foi dormir mais cedo, e então sobraram duas. Eram duas amigas velhinhas, ambas bem animadinhas, para o chá com torta de ameixa espuma. A mais velha ficou com febre, e então só sobrou uma. Era uma, só velhinha, toda toda enfeitadinha, para o chá na cidade de Piuma. Nesta, atacou o reumatismo, e então não sobrou nenhuma. Fim. Esta história foi contada pelos Bisnagas Kids. Galerinha, e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Até a próxima!